Olá, queridos amigos e seguidores que acompanham os nossos vídeos aqui no nosso canal do YouTube, Caso da Boa Sorte, você que ainda não é inscrito, se inscreva, você que já é, coloca aí no sininho para você receber as notificações cada vez que a gente coloca um vídeo novo, sendo que todo domingo tem vídeo novo aqui no canal, porque é sempre um prazer poder levar um pouco de informação a respeito da religião tradicional urubá para cada um de vocês. Para aqueles que não me conhecem, sou babá, ele siria, odeleixo, miopequis, arcel, sacerdote do templo, e todo domingo a gente está aqui batendo um papo com cada um de vocês que acompanham os nossos vídeos. Para quem já assistiu quase todos os vídeos, esse aqui é mais um vídeo novo, para quem ainda não assistiu os nossos vídeos, entra aí no nosso canal, tem acho que mais de 90 já, ou quase 100, enfim, tem bastante. Você pode tirar um dia inteiro, fazer pipoca, comer, tomar guaraná, Coca-Cola, enfim, para poder assistir os nossos vídeos, tá bom? Gente, antes de abordar o tema de hoje, eu vou estar deixando aqui o nosso WhatsApp para você que deseja conhecer o nosso trabalho, consultar o oráculo, enfim, fazer algum ritual como uma forma de se preparar melhor para esse novo ano que está começando, para esse novo ciclo. Espero realmente poder ajudá-lo a melhorar aí a sua energia e trazer as bênçãos que a sua ancestralidade tem para você. O nosso WhatsApp é 119-573-9466. Nesse WhatsApp vocês falam com o pessoal que cuida da agenda do nosso templo, e eles vão estar respondendo com muito carinho e respeito, transmitindo todas as informações daquilo que é preciso para tornar o nosso encontro possível, tá bom? O tema de hoje é qual a relação dos orixás? E o porquê que eu escolhi esse tema? Por uma questão, a religião tradicional urubá, ela não é dividida, como infelizmente algumas pessoas tentam passar para as pessoas, né? Não existe a religião Ixu, a religião Abatala, a religião Xangô, isso em terra urubá é completamente desconhecido. A religião tradicional urubá é chamada de Essim Orixá e Bilé, né? Que significa a religião de Orixá que existe na Terra, que nasceu na Terra, né? E essa religião, ela possui um panteão de divindades, que é composto por o Lodumar e o Ser Supremo e por todos os orixás. Existem regiões que conhecem vários orixás, existem regiões que não conhecem tantos assim, existem regiões onde você tem orixás que são mais populares, outros que são um pouco mais desconhecidos, mas isso é normal. Agora, o importante é compreender que, independente disso, todos compõem um mesmo panteão de uma mesma tradição religiosa, que está inserido na cultura Iorubá, e a cultura Iorubá é chamada de Ixexelagba, né? Que é considerado a tradição antiga, uma vez que o povo Iorubá se compreende como um dos povos aborígenes, que mantém viva a sua cultura ancestral, a sua cultura antiga, a sua cultura tradicional. E aí, muitos me questionam, Babá, mas qual é a real relação que os orixás possuem uns com os outros? Eu digo várias. Você tem vários versos no Corpus Literário de Ifá, através dos Itã Odú, que fazem menção dessa relação. No próprio Corpus Literário de Orixá, nos versos presentes no jogo de 16 Búzios, Erin de Logum ou Orixá de Idá, você também tem várias histórias que fazem menção sobre essas relações. E aí eu vou dar um exemplo de uma. Por exemplo, você tem um verso, que ele está dentro do Odú Ediogbe no Ifá, e no Odú Ogbe no Erin de Logum, que você tem um Yure que diz assim, Esse verso, ele diz que Odú Milá e Oxum eram casados. E foi feita uma consulta oracular para a dona da água fresca, a dona da água fria, no dia em que ela, que era esposa de Odú Milá, correu o risco de morrer prematuramente. Porém, ela foi aconselhada a fazer o ritual e ela fez. E dessa forma, ela teve longevidade. Esse verso, ele faz uma menção ao fato de Odú Milá ter sido o marido de Oxum. Eles foram casal. Haja vista que Oxum é considerada a primeira, a Puitébi, que é a esposa de Odú Milá. Por isso, toda mulher que é a esposa de um Babalawô, e principalmente aquelas que são devotas de Oxum, são chamadas de Apeitebi. Você tem alguns outros versos, como por exemplo, um do Odú, que se chama Obaramedi, que fala que Olokum iria fazer o seu festival anual. E ela convidou todos os orixás para estarem presentes nesse festival. Porém, todos foram consultar oráculo, mas apenas Orú Milá fez o ebó. Quando os orixás passaram na casa de Orú Milá para convidá-lo para ir até a casa de Olokum, eles viram que Orú Milá estava fazendo o ebó. E aí eles foram para a casa de Olokum. Quando eles chegaram na casa de Olokum, Olokum questionou, Cadê Orú Milá? E os orixás falaram, Orú Milá ficou na casa dele fazendo o ebó. Olokum então disse, Ah, tudo bem. Nesse momento, os orixás comeram, beberam, enfim. Quando Orú Milá chegou na casa de Olokum, ele foi muito bem recebido. E ela disse para ele, Orú Milá, todos os orixás comeram e beberam. Eu não tenho mais nada a lhe oferecer. Orú Milá, com sua sabedoria, simplesmente falou para que Olokum não se preocupasse com isso. Olokum, impressionado com a humildade de Orú Milá, solicitou a sua filha, a Dê, a deusa do progresso e da prosperidade, que fosse até o quintal e apanhasse uma fruta que em Orubá se chama eleguede, que aqui no Brasil é abóbora, mas não é aquela abóbora laranja de Halloween. É aquela abóbora que tem um formato mais fálico. E aí, dessa forma, a Dê apanhou duas abóboras. Só que a Dê, não satisfeita, colocou em uma muitos búzios, que na época eram dinheiro, e na outra ela colocou pedras semipreciosas, chamada Segui. E aí ela deu isso de presente para Orú Milá. Orú Milá, então, se despediu e retornou para sua casa. Quando ele chegou em casa, Exu, que é aquele que apoia quem faz o ebó, como diz uma cantiga, Exu foi com Orú Milá para casa. Quando Orú Milá chegou em casa, Exu falou para Orú Milá, Orú Milá, abra as abobrinhas que o Locum te deu. Orú Milá abriu uma e estava repleta de búzios. Orú Milá ficou rico, próspero. A outra que ele abriu estava repleta de contas semipreciosas, chamada Segui. Exu, então, falou para Orú Milá, Orú Milá, pegue esse Segui e faça uma tornozeleira. Não usa como colar. Não deixe as pessoas verem a sua prosperidade. Se você usar no tornozelo, você vai manter a sua prosperidade em segredo e você vai ficar mais próspero ainda. Orú Milá, então, ouvindo o conselho de Exu, fez exatamente como Exu orientou. E daquele dia em diante, ele passou a ser uma das divindades mais populares em terra Yorubá e no mundo todo. O que Ifá nos ensina nesse verso? A importância da descrição. E também a gente compreende como as divindades do Panteão Yorubá se relacionam. Ora, o Locum convidou todos os orixás para passarem o seu festival anual na sua casa. Todos os orixás foram. Todos os orixás testemunharam o momento que Orú Milá estava fazendo ebó. Adê foi quem foi no quintal apanhar as abobrinhas e presentear Orú Milá. Exu foi quem orientou Orú Milá ao que ele deveria fazer com aquele seagui que ele recebeu de presente. Só nesse verso, nós podemos observar o quanto as nossas divindades interagem umas com as outras. Existe um verso também do Odú, Akonomed, que diz que Xangô foi orientado a fazer o ebó e que ele não quis fazer o ebó porque ele falou que o ebó era um argumento que Exu usava para roubar a oferenda das pessoas. E Xangô chamou Exu de ladrão. Ele falou, eu não vou fazer ebó porque o ebó é uma coisa que Exu inventou para ele poder sempre ter o que comer. E eu não quero, Exu é ladrão. Nisso que o Xangô falou isso, Exu falou, ah é? Você está falando que eu sou ladrão? Tudo bem. Nisso, Exu sabia que Xangô tinha uma mulher poderosa. Exu foi e deu mais poder para a mulher de Xangô. E naquele momento, Xangô, que era o mais temido dos orixás, continuava sendo o mais temido dos orixás. Porém, a esposa dele, chamada Oya, passou a ser mais temida que ele. E daquele dia em diante, a Oya, que passou a ser mais poderosa que Xangô, passou a mandar em Xangô. E Xangô passou a obedecer a sua esposa Oya, o que na cultura yorubá, na cultura machista, com perdão da palavra, é algo muito difícil de se reconhecer. E tanto que desse Oduce extrai uma cantiga que diz Oya de Arirá, Oya de Arirá, Oya de Arirá, que significa Oya chegou, Oya chegou com muita habilidade. A mulher que é tão poderosa quanto o seu marido, ela é quem chegou. Dessa forma, nós também observamos nesse verso o quanto os orixás interagem. E aí eu pergunto, é possível cultuar Omilá sem Exu? É possível cultuar Olokum sem Adê? É possível cultuar Xangô sem Oya? Não é possível. Por isso, que no nosso templo, a gente procura se especializar no culto de várias divindades, possibilitando o contato dos nossos seguidores com o culto de vários orixás, porque nós aprendemos e acreditamos que um orixá sozinho é muito bom, mas todos juntos é muito melhor. Dessa forma, eu queria aproveitar esse vídeo para dizer, independente de questões de quem cultua um ou milhares de orixás, não importa. O importante é a gente respeitar sempre as diferenças. Aqueles que cultuam um apenas, compreender que nós, que cultuamos vários, cultuamos porque nós compreendemos a importância de cada divindade para a existência da outra. Assim como nós que somos devotos de orixá, compreendemos a importância de Exu no culto de todos os orixás, porque Exu é importante. Assim como a sua esposa, que é muito desconhecida, mas que existe, que chama Agueru, que é uma das divindades responsáveis por levar os nossos sacrifícios até o Arum. E poucas pessoas falam disso, mas nós estamos aqui falando. Inclusive, em breve, eu me comprometo aqui de fazer um vídeo para falar profundamente sobre Exu e sua esposa Agueru, que é conhecida como Aya Exu. Então, pessoal, o vídeo de hoje tinha essa finalidade, explicar para vocês que os orixás se relacionam entre eles, se relacionam no Arum e se relacionaram no Aie, no mundo visível. E nós, como seus devotos, não podemos disputar qual orixá é melhor, qual é pior, qual é mais ou menos importante. Nós que somos de orixá, devemos compreender que todos os orixás são importantes e que compreender isso é fundamental para a manutenção saudável da nossa cultura ancestral. Muito obrigado a cada um de vocês pelos olhos e pelos ouvidos atentos. Com a permissão de Lodumar e nos veremos em breve. Um grande abraço. Iriô. Tchau, tchau.